Nossa, meus picos de vida, literalmente, sério. Eu tava colocando uma perda. Aqui, ó, o cara passando aqui na minha frente, ó. Matei um. Eu vou tomar ganho. Gente, eu vou ir pra vocês, é porque eu tô com medo de jogar sozinho. Revivendo, revivendo. Cadê ele? Tá fugindo. Ah, eu dei um tiro. Eu acertei um tiro que me finalizou ele. Eu ia atrás pra finalizar mesmo. Cadê ele? Cadê ele? Viu lá. Eu joguei ele longe. Espertão, hein? Eu tava escuro lá. Eu não sabia que você tava do meu lado, achei que você tava longe. Por isso que tá. É, eu não tava entendendo seu esforço. Falei, nossa, eu tô do lado do negócio, como é que ele não passa? Tem uma katana aqui, amor. Já tem a sua? Eu tinha, mas perdi. Tá, tem uma aqui. Perdeu. Ó o cara ali embaixo. Não quero, nem chamou nós. Toma, headshot. Ele indo sozinho. É isso, tá bom. Aqui, tem um do nosso lado, Fran. Acho que tá dentro da mão, tá atrás da pedra. Eu vou ir atrás. Cuidado. Ah, tem um? Boa. Tem mais um, tem mais um. Eu ficam sozinhos, eu tava pegando um vidro ali com carinho. Morri, morri. Morri, uma bala. Chegando, tô chegando. Matei. Nossa, cara, eu tô muito ganhada. Alguém tem cura? Tenho, velho. Obrigado. Obrigado. Gente, eu tenho três chaves e vou ir abrir um negócio ali, tá? Tem um na nossa direção aqui também, ó. Ah, barrentilhondária. Eu sei que... Ah, só pra dar mais dano caso acerto no peito. Alguém gosta dessa doze aqui? Fran, vem cá. Vamos ver se você gosta. Eu tô com ela já. Pera aí, ó. Pediu. Não tem cara vindo de carro, gente. Não vou atirar pra ele só passar. Fran, você gosta dessa doze aqui, ó? Qualquer coisa conta pra você. Pode ser. Eu dei um tiro sem querer. Ah, não. Eu tenho uma chave. Não foi nem nele, foi na parede. Agora que eu lembrei. Foi mal. Eu tenho três, se vocês precisarem. Preciso. Ainda tem mais uma aqui, ó. Ah, não consigo. A gente não pode ganhar. Ele rouba as kills, rouba as coroas. Eu matei sozinho o cara da coroa? Eu sei, mas... Não, da coroa não. Da coroa sim, que ele tava aqui. Ele pulou lá pra cima, não foi não? Foi um que eu dei headshot que tava lá atrás, perdido, eu acho. Ou... Não, foi... Ah, não. Foi o que pulou lá pra cima, é verdade. Confundi. Hum. Eu quero ver aquele, tipo, balão que vocês falaram. Tá aqui do lado. Uma bomba. Aí o Beto tá de coroa, ele não pode ganhar. Vai ser carregado por nós e vai começar na frente com as coroas. É. É verdade, não pode. Ah, vamos morrer. Tá bom. Vamos roxar, Vim. Tá bom. Vamos. Eles vão morrer de novo, eu acredito. É. Mesmo se querendo ou não. Tem gente lá em cima, ó, da casa. Ai, tô conseguindo marcar, gente. Pera aí. Marca embaixo da casa, mais ou menos. Pera aí, que agora ele voou. Ele tá aqui, ó. Ah, tô vendo, tô vendo. Eu acho que eu vi ele voando. É, eu vi. 29 foi lá pro fundo. Tem caravana ali, ó. 30. 30. Mais 30. 30. Fugiu. Gente, a gente não precisa ficar em um lugar fechado. A Barret tá mó bugadona na minha mão. Eu tô correndo e ela tá balançando. Opa. O carinha vai tomar um tirinho de rabar, gente. Ui! Mexendo, tá? Mexendo. Matou. Tomou, morreu direto já. Nossa. Tem um cara caindo aqui. Ali, 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 ali. Voando, eu acho. Não sei. É, tinha alguém voando aqui perto de mim. 31. Mais 30. Acertei 120. Matei, matei, matei. Boa. Acertei um bonito. Ô, gente, vamos rushar lá, vamos rushar lá. Ali, 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 o cara. Dentro da zona ainda. Tá rushando em vocês aí, ó. Mais ou menos aqui, ó. Subiu. Deve ser pra ressar o amigo. Eu não tô conseguindo ver eles aqui. Ô, filha, tem um cara aqui atrás de montanha. Vem matar ele. Ele tá atirando. Cadê? Aqui, ó. Morreu pra zona. Tem outro, tem outro. Ali, ó. Zou um shieldão. Ah, uma coisa. De proteção. Deem da zona ali, ó. Deem da zona, cara. Vai morrer um, sim. Ai, morreu. Matei um aqui. Vou ir mais pra parte de você. Matei outro. Tem dois caras no escudo. Tem dois caras no escudo. Ah, eu vou morrer. Eu vou tentar ir até vocês, que eu tô morrendo. Tô sem shield. Vem cá, vem cá. Tem dois caras no escudo ali, ó. Tem um cara aqui, gente. Comigo. Eu tô, eu tô vendo, tô vendo. Matei. Boa, roubaram minha kill. Mentira. Tem dois caras no escudo. Dois caras no escudo. Eu quero shield. Eu quero shield. Passou atrás. Passou pro baixo da montanha, os dois. Tá mexendo em mim, eu acho. Eu só me passo. Tá embaixo da montanha, dois. Aqui, ó. Batei um. Boa. Boa, tô vindo aqui. Boa. Tem uma dor. Ah, esses caras não eram bons, nem pra ter coroa. Eu vou querer só pra estrelas. 3x2, 3x2. 3x1. 3x1. Ele vai ter que aparecer. Ele vai ter que aparecer. Ele vai lá de baixo? Me resta. Não, em cima da montanha. Daqui tá de boa, né? Uhum. Se ele não vir voando, amor, dá cobertura. Vai que ele vem rushando, aproveitar que ele não caiu. Eu vou abrir de novo. Tava ali em cima da montanha, eu acho. Ah, é. Tá dentro da zona ali. Vai ter que aparecer o Mario. Mas eu acho que ele vai ir por fora ali. Fica se mexendo, amor. Fica parada não, que ele tá debaixo. Se ele acertar a sua cabeça, só um. Ele se matou. Morreu pausão. Morreu pausão. Ai, que ódio. Dootro, 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 dootro. Tchau.